Bem-vindo ao mundo united! Problemas de conexão também, tem muitos acessos com coronavírus por aí, todo mundo acessando via home office, então estamos perdoados pelos ouvintes. Eu acho que a gente entende, porque estamos todos nós agora sendo colocados por diante desse desafio da vida tecnológica, das lives, mas acho que está indo bem. Você passou para mim a notícia de que parece que Lourdes não vai poder estar presente conosco. Ela é da próxima sessão. Isso, ela é da próxima sessão. Mas é que aí isso, de certa forma, vai compensar o problema que a gente teve no início do nosso transmissão. Não, mas tem o vídeo dela. Tem o vídeo dela. Ela só não vai poder estar na discussão. Ela só não estará na discussão. Isso. As outras estão aí para bater um papinho comigo? Agora nós temos o painel de discussão. Deixa eu apresentar, Vivi, o título do painel de discussão. O painel de discussão fala sobre a importância da mulher na nutrição espiritual do mundo. E para esse painel, então, nós temos a presença de Viviane Quirino, de Daoxa e de Drica. Quem gostaria de começar? Vivi, quer começar falando? Posso começar? Eu acho que a gente pode começar as três juntas, né? Bom, para mim é uma honra nessa experiência, estar nesse corpo de mulher aqui, experimentando essa gentileza. Achei muito bonito isso do tema da Drica, da gentileza do pisar. Enfim, todos esses movimentos que nós estamos agora experimentando, de trazer esse feminino, né? Que ficou tão encoberto com tantas regras, com tanta dor, com tanto drama. E agora a gente está nesse movimento de dar as mãos de novo, né? Eu sinto isso muito importante, porque por muito tempo a gente via uma brotherhood, né? Os homens com um coletivo forte e as mulheres muito apartadas umas das outras, muito com medo umas das outras, né? Assim, com muito sentimento de ressentimento. Isso é um ponto de vista que pode ser meu, tá? Mas eu senti a falta desse coletivo feminino e, para mim, esse coletivo feminino é isso que a gente está fazendo aqui também. Um movimento completamente ao vivo, completamente assim, às claras. Olha, gente, estamos aprendendo junto. Isso é muito feminino para mim. Essa abertura, essa exposição, esse receber do que está vindo. Mas, principalmente, essa oportunidade das mulheres se darem as mãos, né? Com diferentes pontos de vista, diferentes histórias, diferentes culturas. Mas olhar e falar, vamos juntas, como eu posso te ajudar? Como eu posso estar junto? Como eu posso, o meu despertar, ser também o teu despertar? Porque, como terapeuta, para mim é muito isso. Não tem outro. Nós somos um, né? Nós somos um. E o outro é um espelho daquilo que é meu também. Então, a gente tem, não sei, na cultura das grandes mães, tem uma mãe que está muito ligada ao Oriente, que é Kuan Yin, que é considerada uma bodhisattva, né? Uma Buda. E, olha que lindo, gente, tem uma Buda feminina, né? Porque, às vezes, a gente tem muitas referências dos grandes mestres masculinos, né? Ô Buda, ô Deus, ô Jesus. Então, tem uma Buda. E, com a gente, essa fala, ela só desperta quando todos estão despertos. E, na verdade, é porque isso. Não tem um despertar sem o despertar de todos. Se tem um que está ali ainda adormecido, nós somos todos, todos nós somos essa expressão do criador. Então, enquanto tiver uma mulher, ou um feminino não desperta, ou um feminino não sagrado, é algo que todos nós precisamos equilibrar. Então, é muito legal as mulheres se levantarem, mas eu acredito que a grande virada vai ser a hora que todos nós levantarmos. O feminino sagrado, o masculino sagrado, e como a gente vê na Kundalini, né? Que são essas duas serpentes espiralando juntos e trazendo essa grande ascensão e esse grande despertar. Então, gostei muito também do movimento da Daoxa, trazendo a cultura indígena, esse ponto de vista da mulher indígena. Que é uma cultura que eu sou apaixonada, acho maravilhoso. E os xamãs, as xamãs, as curandeiras. E aqui, falando um pouquinho da minha, dizem que tem índios na minha tradição e eu acho maravilhoso isso, né? Na parte paterna. Minhas duas avós, maternas e paternas, eram curandeiras. Isso, para mim, é muito feminino. Benzedeiras, na verdade. Elas não eram curandeiras, elas eram benzedeiras. Então, uma varria o medo da criança, outra benzia a criança com doenças. Então, esse feminino, conectado, intuitivo, que traz essa força da benção. Então, é isso que eu adoraria compartilhar com todas vocês. Vou passar a voz aqui para as minhas colegas um pouco. Um beijo. Da Oxa, ou que está aí, acho que a Drica caiu. Eu estou aqui. Ah, a que caiu foi a... Ah, Drica. Olá para todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, nesse dia, compartilhando tudo isso que nós vivemos, né? Na verdade, a gente também só pode falar daquilo que a gente vive, né? Como eu falo muito, a gente caminhar nossas palavras. Então, é muito bom estar aqui, vindo falar desse empoderamento. E principalmente das indígenas, né? Que não se fala muito. E é muito diferente do empoderamento da mulher cariú. Cariú é branca. Ou de outros povos. Como eu havia dito já no vídeo, a mulher indígena, primeiramente, ela luta pelo seu território. Então, isso já é um grande empoderamento. Elas não... É uma luta constante, primeiro, para garantir, de todas as formas, o seu território. Seja de espaço, seja de corpo, de alma. E é muito bom, porque eu convivo muito com todas as mulheres. Eu sou neta da família Tenório, dos Pancararu, Cariri e Chocó. Mas eu sou casada com o Chauandaua. E eu convivo muito dentro da floresta amazônica. Acabei de chegar de lá até São Paulo. E o tempo todo eu estou me colocando com as indígenas, com os indígenas, muitas vezes entrando em confronto, mas pacífico. Confronto pacífico. Tentando falar, né? Como que a mulher deve ser tratada. Como que a mulher pode... Como pode ajudar a mulher. Chamando atenção quando existe uma agressão. Tentando levar um pouco de tudo isso que nós temos vivido aqui dentro da grande São Paulo, junto com o que todas as mulheres têm vivido. Na aldeia já é um pouco mais velado. Isso as pessoas não ficam sabendo. Tem um tabu dentro das aldeias, que hoje já está se abrindo, está melhorando. Quando as mulheres estão tendo mais voz. Não todas, mas algumas estão. E é muito bom poder estar com as mulheres Chauandaua e empoderando. Dizendo, vocês podem cantar. Vocês podem tocar violão. Vocês podem ser mulheres de cerimônia. Vocês... Vamos fazer dieta. Vamos nos aprofundar. Resgatar essa cultura. É muito lindo estar com ela, com as crianças. Inspirar as crianças. Elas são muito lindas. Então, é um prazer, assim, de poder ter essa missão de caminhar com as indígenas, de levar algo para elas diferente daquilo que elas vivem dentro das aldeias. Esse diferente é o despertar delas. O despertar para o ser mulher delas. Para que elas estejam cada vez mais ativas. Podendo dizer não. Não escravidão. É dizer não ao trabalho tão sacrificado que elas fazem. Poder dividir com os homens. Então, isso é uma forma que eu encontrei lá dentro da aldeia é estar junto. Muitas vezes guerreando, sim, porque eu já guerrei com alguns homens. Eu coloquei muito a minha cara a tapa. E... Uma coisa muito arraigada. O machismo muito arraigado. Uma mulher chegar falando sobre os direitos das mulheres. É uma afronta. Mas eu quero afrontar. Eu quero afrontar. Porque esse afrontar é mostrar para eles que eles têm que buscar lá atrás as suas raízes verdadeiras. Não o machismo trazido pela colonização. De buscar realmente quem são. E eles não são isso. A bebida também não faz parte disso. da etnia. Não faz parte das medicinas. Não faz parte da floresta. Também foi trazida pelo homem branco. Então, é um despertar. É um despertar coletivo para os indígenas, para as mulheres, para os homens. É um ressignificar. Reaprender. Todos têm que reaprender. Tanto as mulheres quanto os homens. para que as crianças possam ver cada vez mais livres e mais fortes. As meninas, principalmente. Porque os homens já têm seus lugares garantidos. As mulheres ainda não. Então, eu quero poder sempre estar levando isso. Esse é o meu espírito. O meu espírito é ajudar, é empoderar, é estar junto. e eu agradeço muito, 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 muito a Ewan Daikiripa, Daikiripa, por ter me colocado nessa missão de poder estar junto e aprender também. Porque o que eu mais faço lá também é aprender com elas, principalmente com as mulheres indígenas. Muita gratidão por estar aqui com vocês nesse momento. Daoxa, incrível. Eu não podia imaginar que isso acontecesse também dentro da aldeia e que você está e que existe essa força de levante feminino também dentro das aldeias indígenas. Isso é muito bom. Está aí a importância desse tipo de evento que a gente está fazendo. A gente se une dentro de uma mesma consciência da necessidade do levante do feminino. Gratidão, Daoxa. Gratidão. Começou a ouvir. Drica, traz para a gente sua fala linda. Uma coisa boa demais. Essa fala da Daoxa me toca muito, porque eu também sou de família indígena, a Boca, a Ribeirinha. Sempre tive, desde criancinha, com as comunidades tradicionais. E realmente a gente vê isso mesmo. A gente vê essa questão do machismo, dessa coisa patriarcal. E assim, a culpa não é dos homens. Na verdade, a gente não pode colocar a culpa em alguém. A gente tem que colocar uma compreensão, uma visão de uma compreensão maior disso tudo, para que a gente possa exatamente o que ela está falando. Não guerrear, mas significar, ressignificar. porque as nossas qualidades, a mulher, ela tem o dom da maternidade. E só a mulher que pode parir, só a mulher que tem essa capacidade de parir mesmo. Então, ela tem essa maternidade universal já dentro dela, mesmo que ela não tenha um filho físico. Ela já tem esse dom de cuidar, de congregar, de unir, de fazer todo mundo se sentir bem. Eu lembro quando eu chegava lá no Pará, na Amazônia, no Marajó, minha avó já chegava, sabe? Minha filha, eu vou fazer papioquinho para você. Eu vou, sabe? Aquela coisa da amorosidade, do carinho. Isso é só a mulher que pode ir, aos poucos, trazendo o homem para esse lugar. E o homem vai, com certeza, ser conquistado por isso. Porque, na verdade, nós somos todos parte dessa família universal, dessa grande consciência universal. Então, assim, a gente está passando por esse período onde tem uma transição de muitos valores de um feminino distorcido, um masculino distorcido, que geram essas violências, geram todas essas crises que a gente vê no mundo agora, estupros, uma série de coisas horrorosas. Mas por quê? Porque o nosso masculino está muito doente, e o nosso feminino também está muito doente. Ou a gente fica muito submisso, ou a gente fica muito, assim, positivo. Então, a gente tem que achar esse caminho do meio, esse caminho de equilíbrio. E é uma construção, uma construção coletiva, não é só de um ou de outro, é a responsabilidade de todos nós. É construir esse mundo de paz que a gente quer. E começando pela gente, claro, né? Sempre começando pela gente. E, assim, eu tenho uma mestre, ela... Eu comecei também meu caminho muito dessa coisa da maternidade universal com uma mestre indiana. E ela, ela é um... Ela é um avatar, né? Ela é como se fosse um avatar. Ela é realmente uma pessoa que já nasceu com esse dom de cuidar de todos os seres, amar todos os seres, como ela estava contando a história de Kuan Yin, né? Kuan Yin nasceu da lágrima de Avalokiteshvara, que era o Buda da compaixão. E ele, ele viu tanta tristeza no mundo, ele não aguentou, ele começou a chorar. E aí, desse lado, brotou uma flor de lótus, eu vou para me arrepio, e brotou Kuan Yin. Com esse carinho, com essa vontade de trazer todos os seres para esse estado de iluminação que ela tinha, de consciência que ela tinha e de compaixão. Então, assim, essa mestre, ela andou, ela anda pelo mundo todo abraçando as pessoas. Ela abraça todo mundo, não importa quem seja. O dom dela é abraçar, é trazer o amor, né? Despertar esse amor que já está dentro de cada um de nós. E, assim, ela fala muito, né, que na Índia, por exemplo, as mulheres não poderiam conduzir cerimônias de fogo, né? E é a mesma fala que a gente, comparando, né, o Oriente e o Ocidente, os indígenas falavam, né, que as mulheres não poderiam conduzir cerimônias de medicina. Então, assim, é importante que a mulher não acredite nisso, que ela não pode conduzir cerimônias, né? Porque nós podemos conduzir cerimônias porque nós somos sacerdotisas, nós já nascemos com isso, né? Com esse dom, né? De cantar, com esse dom de dançar, com esse dom de conduzir as cerimônias. Então, ela foi a primeira mulher que fez com que as mulheres lá na Índia pudessem conduzir cerimônias de fogo, que a gente chama de puja, né? Então, ela começou a fazer as mulheres irem para os templos conduzir puja. E os homens falaram, o quê? O que é isso, né? O que está acontecendo? Essa mulherada toda vindo para cá, para os templos? Só homem pode conduzir porque nós somos preparados para isso? E a Arama falou, não, nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer essas cerimônias também. então é muito importante que a gente perceba que a gente não é cordeirinha, né? Nós não somos ovelhinhas, nós somos leoas. E a gente tem que realmente se apossar disso e confiar no nosso poder inerente. Porque esse poder dentro de nós, ele já está dentro de nós, né? Então, é só a gente tipo, ela fala também, ela tem uma fala muito interessante que fala assim, você imagina um elefante, né? O elefante é colocado lá pela coleirinha lá e deixado lá, né? Para não perturbar ninguém. De repente, o elefante vai crescendo, 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 mas ele continua na coleirinha. Ele continua, por quê? Porque ele não sabe da força dele. É a mesma coisa as mulheres, às vezes. a gente não sabe da nossa força, a gente parece que não entendeu ainda qual é a nossa potência, né? E juntas, trabalhando juntas na coletividade, como isso cresce, né? Esse trabalho de comunidade, assim, né? que a gente vê na Índia, das mulheres trabalhando juntas, construindo um futuro, vendendo coisas maravilhosas que elas produzam, fazendo um coletivo. Nossa, e tanto aqui, como na Índia, como no Brasil, como isso ganha força, né? Como isso gera autonomia para todos, construção para todos, felicidade para todos. e é lindo demais, é lindo demais ver esse movimento acontecendo. Apesar da gente ver uma destruição, né? Total, assim, a pandemia destruindo todas as nossas, os nossos conceitos, né? Do certo, do errado, do bom, do mal, né? De um monte de coisas, a gente começa a abrir para novos rumos. e rumos onde a gente vai poder construir uma Satya Yuga dentro de uma Kali Yuga, né? Uma era de destruição que está se destruindo várias coisas, mas coisas que não eram mais para estar aqui, né? Assim, essa exploração da terra, né? Esse desrespeito total, né? Então, assim, o Krenak fala uma coisa assim, tipo, a gente acha que a gente é o Bambamban, né? Que a gente está em controle de tudo, mas, na verdade, quem manda é a mão em terra, né? Quem manda em tudo, é a nossa grande mãe. Então, é essa maternidade universal que ela está falando, né? E, por exemplo, na África, né? Teve uma grande guerra e morreram todos os homens, né? E as mulheres, em vez de elas ficarem débeis, em vez de elas ficarem lá, perdidas, sem saber o que fazer, não. Elas foram lá, elas se uniram, elas construíram um movimento coletivo e foram construir alguma coisa, sabe? Porque esse poder de generar a terra, ele está nas nossas mãos, sabe? É que a gente não acredita muito. A gente pode, juntos, todos nós, podermos fazer esse trabalho de coletivo, de uma grande regeneração, assim, e de uma construção de um mundo de muita paz, muito amor, muita prosperidade, né? Em todos os sentidos. agradeço demais essa oportunidade de a gente estar juntos. E é isso. Obrigada, Drica. Drica, Vivi, da Oxa, vocês querem dar, assim, uma palavra final sobre essa nutrição que o empoderamento feminino, essa nutrição espiritual que o empoderamento feminino pode trazer para o mundo. E eu queria destacar do que eu ouvi de vocês na palavra da Drica, que não há culpados nessa história, né? Eu acho que os homens também sofrem dessa pressão para terem um comportamento machista, né? A questão é cultural e a mudança é coletiva, não há mudança individual, né? É preciso que a gente realmente trabalhe muito e eu acredito que com encontros como estes, trocando ideias entre nós com o público para de pouco a pouco a gente ir ancorando essa consciência, né? De que somos todos um e todos humanos em sua essência, sem ter que responder a nenhum modelo de gênero, né? Então, eu acho, eu estou muito feliz por ter tido a honra de estar aqui moderando o grupo do empoderamento feminino. Tive grandes surpresas e se vocês quiserem estar aberta a palavra para um fechamento, né? Afinal, com alguma mensagem que venha do coração. Gratidão. Mais uma vez, assim, agradecendo a oportunidade que eu peço, assim, dentro do meu coração a todos os homens, né? Que estão ouvindo, a todas as mulheres. Exatamente isso. Tudo tem que ser sem guerra, tem que ser em paz. cada um tem a sua força, cada um tem o seu espaço. Não precisamos de guerra mais. Precisamos de entendimento, de compreensão, que todos compreendam o espaço de cada um, que a gente pode viver em paz. O feminino com o masculino, se respeitando, se nutrindo, se amparando, e principalmente um se conhecendo um ao outro para poder crescer. Isso faz parte do crescimento. E, especialmente, nesse caminho indígena, eu peço muita atenção, muita atenção, tanto das mulheres quanto dos homens. porque dentro de uma comunidade indígena é muito diferente do que falavam da comunidade branca. Então, é muita atenção. Nós temos, assim, lá dentro uma parte muito maravilhosa e linda dentro das comunidades que a pessoa ainda não foi invadida pelo espírito, tanto pela tecnologia, pelas coisas do homem branco. Então, tem uma parte muito tranquila, onde tem um emocional muito diferente do nosso, um tempo muito diferente, uma forma de criar muito diferente do povo branco. Então, eu peço também que haja esse olhar para os povos indígenas, que o homem branco comece a olhar, comece a ajudar, porque eu vejo tanta gente querendo se pintar de índio, querendo colocar um cocá dos índios, querendo usar as medicinas indígenas e não ter uma visão, um olhar para os indígenas que sofrem tanto, que são os verdadeiros donos do Brasil, são os povos originários que foram saqueados, estuprados, e hoje estão aí sem nenhuma ajuda. Então, eu peço um olhar, que as pessoas tenham um olhar para os povos originários, porque no momento em que não existir mais os indígenas, eu acredito que a tradição se acaba e ficaremos todos órfãos daquilo que é nosso, que é nossa raiz. Eu peço que todo mundo se enraize, que olhe de onde foi que nós viemos, quem nós somos. Vamos olhar para o indígena, vamos dar voz aos indígenas, vamos dar voz às mulheres indígenas, vamos sair do preconceito, porque o indígena, ele sofre muito preconceito, muito preconceito. E até hoje o indígena é saqueado, seja em sua cultura, seja em sua medicina, porque nós estamos num momento de muito ego espiritual. As pessoas estão vivenciando um ego espiritual, as pessoas não caminharam ainda para aprender e tem muitos que sem caminhar já estão sendo curandeiros e xamãs usando as medicinas indígenas. E eu peço muita atenção, muita mistura com aquilo que vem como um rapé, como um ayahuasca, estão modificando tudo. E para o indígena isso é muito ruim, porque ele passou o conhecimento dele, mas não era para ser assim da forma que está. Então eu peço que cada um que hoje esteja vendo isso, que ouça o que está acontecendo com os povos indígenas do Brasil e que dê espaço e nos ajude. Muita gratidão a todos. Gratidão da Oxa. Sérias, importantes palavras suas. Muito obrigada pela sua colocação. Drica, Vivi, mais alguma fala? Se não... Estava sem som da outra vez. Dá para ouvir? Voltou o seu som. Voltou? Oba! Então, gente, estou muito grata de compartilhar essas palavras com vocês, com esse feminino sagrado, e eu compartilho muito dessa visão de tudo isso. E eu percebo muito que quanto mais a gente... como ela falou, eu quero chegar lá no fundo daquele homem, porque lá está. E eu acredito muito nessa natureza, que é uma natureza de spiritual joy, de alegria espiritual, de plenitude, de comunhão com a grande mãe, com a grande mãe terra, com o grande cosmos. Todos nós temos essa essência lá dentro. só que a gente foi colocando tanta crença, tanto ponto de vista, tanta programação de tudo que foi vivido, e agora o momento é a gente remover tudo isso, que encobre a nossa verdadeira essência, e a nossa essência ela é harmônica com tudo e com todos, ela é do coletivo. O que que o nosso ego fez? O ego ele se põe separado, não, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou índio, eu sou branco, e na verdade a gente é tudo, a gente vem do único ponto, que é da única fonte, todos nós somos expressão desse grande criador, então, enquanto a gente estiver na batalha para ser indivíduo, a gente vai estar brigando com as outras colocações, e quando a gente sentir que a gente só se posiciona e acolhe o outro e todos nós temos o espaço do ser, e aí isso é a grande virada planetária, por isso eu estou feliz aqui, porque é isso, não tem um, somos todas nós, e a gente ter esse espaço de acolher a voz da outra, de acolher a palavra, e até o Rodrigo que está aqui o único homem entre nós nessa sessão, mas que está lá nodding, está concordando, está vibrando com tudo isso que a gente está colocando aqui, então, isso para mim é muito feminino, é o movimento feminino que é esse olhar amoroso para todos, então, é isso, até me arrepia porque é o que eu acredito e eu já vejo esse movimento borbulhando, então, o que eu quero deixar de mensagem final é isso, da gente voltar para essa essência que é a nossa verdade e que está em harmonia e equilíbrio com o cima e embaixo dos lados do meio com todas as direções. Gratidão. Gratidão, obrigada, Vivi. Eu vou citar uma palavra da minha guru que eu acho que cabe bastante, que ela fala da maternidade universal, então, ela fala assim, maternidade universal, ela não é um dom restrito somente às mulheres, mas ela é um dom restrito a todos nós, porque ela envolve o amor por toda a criação, ela envolve o amor pelos rios, pelas florestas, por todos os seres da criação, então, essa é a maternidade universal, é a gente vê a gente, todos e tudo como nós mesmos, isso é difícil, mas é possível, é possível, a gente alcançar esse estado, onde a gente vai entender que o caminho espiritual, você seguir o caminho espiritual, ele começa e ele termina na compaixão, porque se a gente não despertar essa compaixão por tudo e por todos, e até por aqueles que a gente não concorda com a opinião, acha que é muito cruel tudo que essas pessoas ainda estão fazendo, por ignorância, a gente começa a abrir um campo, um campo de amor e um campo de mudança no mundo, então, a gente começa a construir um mundo de paz, de amor dentro de outros mundos, que a gente ainda não acredita que estão de acordo com o que a gente acredita que pode ser, então, assim, é isso, para mim é essa coisa, esse amor que eu estou tentando desenvolver na minha vida, despertar esse amor em mim, despertar esse amor em todos os seres, porque não é uma coisa assim tão simples, mas eu acho que é possível, é possível a gente construir um mundo de paz, sim, e aprendendo a pisar com mais suavidade na Terra, sem querer impor a nossa opinião, sem querer impor a nossa vontade, tentando conviver com todos os seres e aí a transformação vai acontecendo, sabe? Ela vai acontecendo naturalmente, a gente não precisa nem forçar tanto, assim, é claro que a gente deve se colocar, né, como o Andalucha falou, é muito importante também que a gente não acredite nas mentiras que foram contadas para a gente há muito tempo atrás, né, porque essas mentiras não são reais, né, assim, falar que a mulher não pode isso, a mulher pode muito, né, e quando ela descobre isso e ela une no coletivo, nossa, o negócio cresce que até arrepia aqui, sabe, fica muito forte, então, assim, é muita gratidão por a gente estar junto nesse movimento de coletividade e de construção, um grande amor, um grande paz, uma grande luz que se reverta nessa terra para que a gente possa realmente é isso, a gente no amor e na luz. gente, olha que lindo, são 10h59, a nossa sessão estava prevista para terminar exatamente às 11h, e mesmo com os percalços que tivemos no início, a gente conseguiu cumprir o horário, e eu acho que esses percalços também ensinam para a gente o do feminino, de acolher, nem sempre aquilo perfeito, redondo, quadradinho, acontecem os acidentes, mas a gente acolhe e justamente porque acolhe a gente, a roda gira e a gente segue adiante. Então, eu estou acompanhando a gente aqui pelas imagens do YouTube e eu queria sugerir se cada um de nós fizer um roll, eu acho que vai aparecer a sua imagem na tela e aí a gente encerra essa sessão aparecendo o rostinho de cada um de nós, Rodrigo, Drica, Daoxa, Vivi, pode ser? Pode. Está bem? Então, eu sou assim falei rei. Drica, dá o seu roll. Roll! Deixa eu ver se eu ponho aqui a tela. Rodrigo, chama para você. Eu sou o Rodrigo, que seja empoderado desse movimento incrível feminino na vida de todo mundo e eu aqui falei ROU! É, rei! Chama, chama, da Oxa, fala. Muita gratidão por todas as nossas relações. ROU! ROU! Vivi, querida, dá o seu rei. Todas as nossas relações, o metacassé, Henrique, que maravilha, gente, gratidão! Beijo! Arrou! Então, a gente vai passar por uma apresentação musical agora, enquanto preparamos a próxima sessão, está bem? Até já, então. Obrigada, gente! Veja lá! Veja lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.